Eu queria só demonstrar, eu vou fazer uma linha de walking bass, de blues, eu e o Guilherme só, o entrosamento que tem que ter com brato e walking bass, porque aí a big band, aí você tem os sopros, tem que ouvir aquelas grandes orquestras, do call bass, do Kherington, a sessão rítmica é muito importante. É, e como se o batério e o baixista fossem uma pessoa só, os dois tem que estar na mesma frequência de respiração, um call só, pode ser mais rápido? Você pega as bandas de swing ou as bandas de, na era bibope, que era muito constante essa parte aqui, né, de condução. Chegando aí que, falando de botas, botas, surgiu uns meados dos anos 40, não, surgiu antes, surgiu, né. É que é difícil dizer, era o encontro dos caras depois do swing lá no Miltons, mas de 39, 40, aí, estourou em 40 para 45, né. Vamos nos dar essa licença poética de idade. E tem o principal músico, né, dessa vertente. Esse é o chá de parque. O que ele fez? Ele não mudou, ele não sabe tocar o saxofone, ele mudou no modo de se improvisar. Fazendo isso, ele mudou a bateria, ele mudou o contrabaixo, ele mudou o piano, mudou tudo que tinha de música até então. Por quê? Até então, a condição do baixo era tão equipe. O que o Charlie Parker fez pro contrabaixo, né, na condição do baixo? Não só o Charlie Parker, o cara a noite inteira tocando swing, toca lá de novo. Tinha 3 horas aqui, o cara tava de saco cheio, né, chegava lá na gig do Miltons. Foi a 3 horas disso, aí que a gente, gente, aproximações cromáticas, uma leve explicação, a gente tem a tona que vem aqui, e até então eles conheciam, a gente tem meio tom pra frente, pra trás, o metrô, o metrô a frente, e da tonica também, metrô pra trás, metrô pra frente, então o que eles começaram a fazer na hora de, em vez de soltar, se tem que passar, começaram a se aproximar, começaram a se aproximar, começaram a se aproximar, começaram a se aproximar, até continuar repetitivo, por isso começaram a mudar, colocar pra terça, eu vou demonstrar aqui um córus, como foi evoluindo assim, eu vou mostrar um córus, eu vou tentando mostrar bem essa coisa de aproximação, mas é só acessar um ritmo, Dó? É. Não, eu não posso. Fato. Só bateria e militária. Só cozinha. A gente vai tocar perto, tô chorando. A condução já é mais moderna. Vamos dar o tema, duas vezes do outro eles vão fazer o tema, depois eu vou improvisar, depois os meninos vão improvisar, depois o Guilherme vai improvisar também no 4x4 que está dentro da fórmula do putscher. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL